O melhor momento, qual seria? O melhor momento? São tantos que eu não sei me referir a nem nenhum. O que se lembra, assim, com mais carinho? Desde que aqui entrei? Sim. É assim, eu entrei aqui muito timidamente, para ser sincera. Eu já trabalho na área e eu digo, bem, o que é que eu vou aprender e o que é que não vou aprender? Tenho aquela expectativa que é aprender muito. Porque a gente tem a mania que já sabe tudo, não é? Mas tenho aprendido muita coisa. Gostei muito da parte da escala da Ericsson. E todas as vezes que posso, vou lá rever. Que é assim, o muito estudo é o que eu tenho feito e revendo o que eu tenho dado para trás. Mas gosto de todos. E é parte das atividades intergeracionais. Sim. Já assisti a duas lá no meu lar, já olho para aquilo de outra forma. Já vai ver ali a teoria na prática. É, é muito giro. Ótimo. Então, a outra pergunta, se calhar mais difíceis. Pois, vamos lá. Respira a fundo. A segunda pergunta é, e agora, para 2018, se estivesse a fazer um desenho? É acabar a minha formação. É esse o meu objetivo. Com sucesso, é claro. E, se calhar, tentar melhorar. Portanto, ir para outros títulos que me deem mais gratificação. Que me deem mais valor ao meu trabalho. Pronto. É por aí. Muito bom. Muito ambiciosa, mas estamos cá para ajudar também. Está bem assim? Pronto. Está bom. Obrigada. Obrigada.